Muito mais que um dia comum para os estudantes que subiram naquele palco ali atrás, esse 12 de novembro de 2024, representa a subida de um degrau em direção aos sonhos profissionais do futuro. A data marca a realização da sexta edição do concurso cultural Jovem Jornalista, promovido pelo programa A Tarde Educação. O evento, realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, tem como tema Sou Digital, Mas Minha Inteligência Não é Artificial. O concurso incentivou a criatividade de estudantes de diferentes níveis de ensino e das redes municipais e estaduais da Bahia, com produções nas categorias Tirinhas, Videoreportagem e Artigo de Opinião. Os finalistas foram avaliados por uma comissão julgadora que analisou originalidade, relevância ao tema e criatividade dos trabalhos. Alunos e professores orientadores concorreram às premiações. Os vencedores falaram com a nossa equipe. Quando eu descobri que eu venci, eu fiquei muito, muito feliz. Eu já estava tremendo ali na cadeira. Depois eu chorei porque eu venci, eu fiquei muito animada mesmo. Contei tudo o que eu tinha aprendido durante todo esse tempo, porque desde sempre, desde que eu era menor, desde os meus seis, sete aninhos, eu já ando buscando conhecimento sempre. Eu pegava o celular dos meus pais mesmo e cutucava lá. Eu pegava, baixava o aplicativo de edição, eu achava o máximo isso. Eu falei, nossa, eu gostei disso. Jamais que eu imaginaria que eu chegaria no primeiro lugar. Foi uma felicidade enorme. Você fica todo apreensivo, sem saber se vai dar certo ou não. Ainda mais que eu vim de longe, né? Eu vim lá de Sítio do Mato, lá no Oeste Baiano. Eu não esperava ficar em primeiro. Eu já estava comemorando já ficar entre os três. Mas, graças a Deus, consegui ficar em primeiro. Foi muito empenho, muito trabalho. Mas, que deu resultado. Hoje estamos aqui, recebendo essa premiação, nesse evento maravilhoso, feito pelo Jornal à Tarde. É de suma importância, né? E a gente vislumbra realmente potenciais alunos, potenciais profissionais, tudo pautado na educação, né? E é um conceito da Escola SESI, inclusive, que fala que a educação transforma. Tomara que ano que vem não seja só jovem jornalista, mas que se expanda para outras áreas também, aí da comunicação. E a importância e a necessidade de valorizar o trabalho dessas pessoas. E, com certeza, no próximo ano vão ter mais pessoas inscritas. E aí a educação vai se fazendo, né? Porque um vai contagiando o outro e vai estimulando e vai fazendo revolução. Nós trabalhamos a educação para formar cidadãos comprometidos. E um projeto desse, um concurso desse, além de estimular a criatividade dos nossos alunos, isso para a rede toda vai trazer um significativo muito grande. Porque estimularão outros alunos, não só participar do concurso, mas ser novos leitores, novos escritores, que é o papel da educação. Se nós conseguirmos fazer que todos os nossos alunos sejam leitores e escritores, com certeza a contribuição deles para a sociedade será bem melhor. Obrigado. 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 Obrigado.